Aô meus amigos, bom dia pra vocês, alguém já conhece aí o Hércules 24000? Cara, olha o tamanho, olha o tamanho desse Hércules É pessoal, isso aqui joga calcário, isso aqui tem uma capacidade de carga que não tem explicação Isso aqui é um Hércules de arrasto, tá pessoal? Ele vem já com os pneus de alta flutuação Isso aí vai gerar menos amassamento, certo? Menos amassamento não, é menos compactação do solo, né? Vem com SHS aí, olha o tamanho desse equipamento, gente Os pratos de calcário, os pratos de fertilizante Com porta dupla, esse equipamento hoje já tem Olha que beleza, cara, olha que equipamento fantástico É isso aí, a Estara tá sempre atendendo o cliente Isso aqui é pro cliente que às vezes vai jogar uma quantidade muito grande na área dele Por hectare, vamos supor aí, 6000 kg de calcário por hectare Aí tem a logística, né? Do equipamento ir até o final e voltar, né? Às vezes com equipamento menor, por exemplo, o Hércules 10.000 Isso aí, às vezes no primeiro tiro ali, ele já acaba o produto Aí o equipamento tem que voltar rodando vazio Então com essa máquina aí, a logística vai ser muito melhor É na hora de carregar, na hora de conseguir fazer a logística ali Do equipamento conseguir voltar até o monte pra recarregar, né? Então o 24.000, ele tem essa grande capacidade de armazenamento De calcário, de fertilizante Trazendo muito mais rendimento, né? E é isso aí, então, meus amigos Um grande abraço, curta meu vídeo E até a próxima Não se esqueça de compartilhar com seus amigos também Isso faz toda a diferença, tá? Fala lá pra ele E se inscrever no canal também Acessar aí o YouTube do JB Tecnologias no Agro Valeu, meus amigos Um grande abraço e até a próxima